Olá, tudo bem? Eu sou o Renan, eu sou psicólogo. Quanto tempo, né? Faz tempo que eu não apareço aqui. Gente, eu vou gravar um vídeo agora aqui com vocês, reagindo e comentando algumas coisas sobre o último programa Greg News, do Gregor do Vivier, né? Que é um programa que eu até curto, tá? Em grande parte do tempo, assim. Só que o último episódio ele falou algumas besteiras, conversando com pessoas próximas, elas me disseram que seria legal que tivesse um registro das minhas opiniões. Então eu vou vir aqui agora, colocar elas pra vocês, beleza? Esse vídeo aqui provavelmente vai ter alguns cortes, porque não é toda hora que o Gregor fala alguma coisa que eu tenho que acrescentar. Mas quando ele disser alguma coisa que me incomode e tudo mais, eu vou dar pausa e vou comentar, beleza? Ignorem barulhos de rua e tudo mais, porque eu moro do lado de uma das avenidas mais movimentadas aqui, então vai vazar provavelmente, tá bom? Então vamos lá, a gente vai assistir junto aqui o último episódio do Greg News sobre psicanálise. Olha só, hein? Conforme eu tiver coisas pra falar, eu vou pausando o vídeo e volto aqui. Vamos lá, então. Boa noite! Depressão. Sim, hoje a depressão vai ser o assunto desse programa, ao invés de ser uma... Que na verdade não foi, tá? Vocês vão ver que ele começa falando que o assunto é depressão, ele vai parar no Bolsonaro e ele vai cair em psicanálise. Então, até o tema, se fosse uma redação do vestibular, ele fugiu do tema. Consequência desse programa. Sim, muita gente relata que assistir esse programa deprime. Mas a verdade é que a culpa não é nossa, a gente é só um mensageiro. Quem deprime, gente, é o Brasil. E é preciso ser justo com o Brasil, porque ele é apenas parte de um todo que também deprime, que é o mundo. Uma parte, claro, especialmente cagada do mundo. O Brasil, a gente tem que admitir, é o menisco do mundo. Porque a única função, gente, do menisco no corpo é se fuder. É uma parte do nosso corpo que nunca chama atenção pelo positivo. Eu vou pular pra parte que ele começa a falar sobre o que interessa. Sei lá se por causa do pró-Bolsonaro, ou da pandemia, ou da mistura horrorosa que foi Bolsonaro e pandemia, o fato é que, durante o governo dele, os casos de depressão no Brasil aumentaram muito. E com isso, é claro, as vendas de uma categoria de remédio bateram recorde. E eu não tô falando só de vermicotina. Sim, porque durante a pandemia, a ivermectina, que é um vermicida, foi o remédio mais vendido do Brasil. Mesmo sem eficácia nenhuma comprovada contra a Covid. Agora, a gente já tem um ponto importante aqui. O Gregório, nesse momento, ele tá fazendo uma crítica da venda da ivermectina. O que tem que ser criticado mesmo, porque não faz sentido nenhum. Agora, qual que é o critério que ele usa pra criticar? Vocês vão ver. Ele vai falar que é um remédio que não tem comprovação científica. Guardem esse ponto. Guardem esse ponto, porque isso, em teoria, demonstra um apreço pela ciência, né? Alguém que quer evidências e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. A cantora, a Anitta, foi apenas a segunda Anitta de maior sucesso nesse país. Mas faz sentido, porque o remédio tinha um garoto de propaganda onipresente na televisão. Mas a ivermectina foi um caso à parte. Por quê? Porque a categoria de remédio mais vendida foi a dos antidepressivos. Algumas dessas pessoas têm neuroses, depressão, ansiedade, angústia. Essas coisas que todo mundo sente. Ou pelo menos todo mundo que tem internet. Mas outras pessoas têm psicoses, como esquizofrenia, bipolaridade, adicção. Pra todos... Outra coisa que eu acho que agora começa a tônica da crítica que eu quero fazer mesmo. Eu li na internet, não sei se é verdade, que o Gregório é psicanalista em formação. E até aí ele faz o que ele quiser da vida dele, né? Agora, a grande questão é que ele tem um programa, né? Então, em teoria, ele tem a obrigação de informar as pessoas da forma correta. E ele tem verbas e uma equipe de roteirista pra isso. Então, a gente não tem muita desculpa pra isso não acontecer. Gente, neurose e psicose, enquadrar transtornos mentais dentro de neurose e psicose, só faltou a perversão, né? Pra ser a tríade freudiana, é uma coisa que caiu, cara. Sei lá, faz mais de 30 anos, entendeu? A gente não usa... A gente, que eu digo nós profissionais da saúde, né? A gente não usa esses termos, ou não deveria usar, na verdade, desde o DSM-III, tá? Que é de 1980, salvo engano. Então, assim, no mínimo, o Gregório e a equipe dele tá extremamente desatualizados. Beleza? Ah, a gente pode criticar o DSM porque não é legal. Ok, cara, dando aula eu critico o DSM. Mas é fato que o DSM, ele é o ponto de referência, entendeu? Os diagnósticos são baseados nele. A linguagem universal da saúde é a linguagem médica. Talvez, infelizmente. Então, assim, o Gregório tá no mínimo, no mínimo, 40 anos, mais de 40 anos atrasado nisso. Ninguém usa neurose, psicose e perversão mais. Pelo amor de Deus. Remédio psiquiátrico, o negócio tá vendendo que nem água. E água, imagina, tá vendendo mais ainda. Porque só dá pra tomar remédio com água. Outra questão importante aqui no que ele tá dizendo. Gente, a gente pode criticar, questionar e tudo mais, a questão, como eu falei, da hipermedicamentalização das pessoas, né? O consumo exagerado de remédio, né? A gente pode criticar isso. Lógico que pode. Inclusive, eu acho que é uma atenção e cuidado que a gente tem que ter. Agora, a gente não pode, como diriam meus pais, jogar a água do banho com o bebê junto, né? Que é você se livrar de tudo, ou é tudo ou é nada. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Não é assim. Então, beleza, pode ser que as pessoas estejam consumindo mais remédios do que deveriam. Pode ser. Mas não é por isso que a gente vai descartar o uso de remédio. Principalmente por quê? Porque as evidências científicas, e a gente precisa ouvir cientistas e especialistas nessa hora, as evidências científicas, elas apontam que pra inúmeros casos, o tratamento padrão ouro, né? O tratamento que mais funciona é psicoterapia e medicamento. Então, assim, a gente pode questionar também, por exemplo, ah, que tem profissionais ruins, desatualizados, que estão passando remédio à toa. Dá pra ter essa discussão. O que não dá pra questionar é que os remédios têm, sim, um papel muito importante pra muitos casos. Que eu acho que é uma crítica que o Gregório vai fazer agora, como se a gente tivesse que parar de tomar remédio, ou como se o uso de remédio fosse simplesmente um lobby da indústria farmacêutica. Não é por aí. Talvez seja tudo um lobby da Minalba. Mas falando sério, em 1990, menos de 3% dos americanos tomavam antidepressivo, tá? Em 2022, esse número te saltar de 3 pra 23%. Um quarto! Será que isso é porque as pessoas estão só se medicando errado, além da conta? Ou será que é porque o mundo está cada vez mais estressante? Mas por que eu estou falando isso? Porque recentemente foi lançado no Brasil um livro que caiu como uma luva para os interesses da indústria farmacêutica. E ele foi escrito por ninguém menos que Natália Pasternak, aquela cientista que teve um trabalho importante defendendo a vacina durante a pandemia de Covid, em parceria com seu marido, o jornalista Carlos Orsi. No livro, os autores questionam. Ó, importante, tá? Eu não conheço a Natália, quer dizer, conheço o trabalho dela, mas não sou amigo, né? Muito menos do Carlos Orsi. Só que assim, a Natália tem um papel e um respeito absurdo dentro da comunidade científica. Pode conversar com um cientista, vocês vão ver isso. E o Carlos Orsi tem um trabalho de mais de década de divulgação científica. Não são dois aventureiros que apareceram agora, tá? Não são dois aventureiros. Mas falando sério, a parte grave no livro é que os autores incluem nesse saco de gatos uma prática de saúde mental super importante, a psicanálise. Então, eu não vou nem entrar nos méritos da psicanálise, ser ou não ciência e tudo mais, assim, porque isso dá uma discussão danada e não ia caber num vídeo aqui. Só que eu desconfio muito, falei até isso pra pessoas próximas, que nem o Gregório nem a equipe dele leram o livro, tá? Porque dentro do que eles colocam como critério de ciência, e a gente pode discutir, é isso que eu tô falando, né? A gente pode discutir isso, mas dentro do que eles colocam como critério de ciência, realmente a psicanálise não encaixa. E a psicanálise faz sentido estar no livro junto com a acupuntura e com o escambau, porque nos critérios deles não entra, tá? A gente pode discutir o critério, mas o livro é coerente nesse sentido. E tem outros motivos que eu acho que eles não leram o livro, mas eu já chego lá. Se não há problema em algo não ser ciência, porque o título, que bobagem! Diana, a gente explica o título no livro, então... Exatamente. Mais um ponto de que nem o Gregório nem a equipe leram o livro de fato. Porque eles explicam, quando a gente olha publicações sobre ciência, historicamente falando, e o Carlos Orsi, principalmente, ele estudou muito, ele leu muito isso, porque ele é um divulgador científico, um jornalista, divulgador científico, A tradição de livros de divulgação científica, ela tem esses nomes, entendeu? É bullshit, é coisas nesse sentido. Eles só seguiram a tradição. Eu gostaria de convidá-la a ler aí o que bobagem, porque a gente explica o que motivou o título do livro. Sim, mas se a Diana perguntou, é precisamente porque ela não quer comprar o livro. E pronto, né? E pronto. Eu tive uma discussão até no Instagram com uma pessoa um tempo atrás, que a pessoa quis criticar e discutir sobre o que o livro falava, sem ter lido o livro. Gente, vamos fazer o mínimo, pelo amor de Deus, né? Ninguém precisa dar opinião de nada. Não é? Não tá... Apesar de que a internet parece que ensina a gente que sim. Mas ninguém é obrigado a dar opinião sobre nada. Agora, se você vai dar opinião, faz o mínimo, né? Pelo amor de Deus, gente. Nem sei quem que é a menina que mandou a pergunta, tá? Tô falando que o Gregório tá dizendo que ela mandou a pergunta porque ela não quer ler. Mas a autora diz que a explicação do título tá no livro. Tem que ler pra entender. É o título Clickbait. Ela aprendeu com esse vídeo do YouTube. Veja... Não, cara. Como é que você quer saber sobre o conteúdo de alguma coisa sem ter lido aquela coisa? Não é clickbait. Clickbait é se eles colocassem isso e não explicassem no livro. Aí seria só uma coisa pra chamar a atenção, como vários vídeos da internet fazem, né? Agora, tá explicado ali? Meu Deus. Aqui, quais são as cinco maiores pseudociências? A quarta vai te surpreender. Falando nele, Freud, um dos capítulos do livro é dedicado quase inteiramente a atacar o Freud, a quem a Pasternak e o Orr se chamam de publicitário. Publicitário ou marqueteiro, né? Que é o que a galera tem falado muito. De novo, eu não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não. Eu vou explicar o que que tá no livro, porque, aparentemente, as pessoas não foram atrás pra ver, né? A questão do Freud e por que ele recebe muitas críticas é porque tem vários autores, biógrafos, vários mesmo, assim, inclusive no livro eles citam isso, se o Gregório tivesse lido o livro, vários autores e biógrafos apontam que o Freud ou ele adulterou ou ele não contou tudo sobre os casos que ele relatava. Então, muitas críticas que vêm desses biógrafos é que, supostamente, o Freud criou produtos que fossem mais fáceis dele vender. Entendeu? Então, se alguma coisa deu errado, ele não contou. Se alguma coisa aconteceu de um jeito X, ele contou que foi Y. Pra ficar mais fácil dele vender a psicanálise na época que ele tava criando aquilo. Então, assim, é por conta disso que eles chamam de publicitário marqueteiro. E, de novo, isso tá no livro, cara. Entendeu? Eu não vou escutir, eu não fui ver, pesquisar a fundo isso, tá? Mas eu sei que tem vários biógrafos que realmente apontam que, supostamente, o Freud inventou um monte de coisa. Tá? Então, é baseado nisso que o livro fala que ele é publicitário. Sim, publicitário. Eu não deixava. Próximo passo é chamar o quê? De Firelimer? Especialista em cripto? Sim, o Freud, vale lembrar, ele era neurologista. Ele foi o cara que entendeu que a neurologia, sozinha, não dava conta de explicar todo o fenômeno mental. Ele é o cara que teve uma ideia absolutamente subversiva, sofisticada, revolucionária, que era sabe o quê? Escutar. Ó, que fica gravado aqui, pra ninguém mexer o saco depois também. Gente, o Freud, a parte as críticas, né, porque eu não vou investigar isso, mas o Freud, ele foi extremamente importante. Extremamente importante. Ele é o pai da psicologia, como a gente costuma falar, né? E realmente, cara, o Freud teve observações muito boas, o Freud foi um cara que entendeu que as coisas não são explicadas somente pela fisiologia, como era até a época dele. Então, assim, o Freud, ele tem um papel muito importante, tirando as críticas, como eu falei. Eu tenho muito menos problema com o Freud do que com os freudianos hoje em dia, mais de 100 anos depois que ele publicou a interpretação dos sonhos, entendeu? Então, assim, o Freud realmente teve importância. Mas, calma, né? E escutando os pacientes, a maioria mulheres, o cara entendeu como uma tristeza, uma angústia ou uma ansiedade eram capazes de adoecer tanto quanto uma tuberculose. E essa comparação com a tuberculose não é minha, é dele. Freud produziu uma obra literária tão grande, em tamanho e importância, que ele mudou toda a maneira como a humanidade se vê. E a única coisa que ele tem de publicitário é que ele inventou o superego, em homenagem ao Nizam Guanais. Mas, falando sério, Freud está para o campo da saúde mental como Newton está para a física, ou Sócrates para a filosofia? Qual a diferença de que a física ainda considera o Newton e a filosofia ainda considera o Sócrates, né? Agora, hoje em dia, 2023, quem pega o que o Freud falou e aplica praticamente do jeito que ele falou, é maluco, né? Eu respeito psicanalistas que se atualizaram, né? Do mesmo jeito que, assim, o Skinner, que é da análise do comportamento, que veio bem depois, se alguém quiser aplicar na clínica o que o Skinner falou, é maluco também. Porque as coisas evoluem, gente. Então, eu não tenho problema com o Freud. Eu acho que o Freud foi ótimo para a época dele. Agora, as coisas evoluíram, né? Mais de 100 anos, pelo amor de Deus, sabe? E tem gente que defende o Freud como se tudo que o Freud falou fosse verdade até hoje. E aí, mais de 100 anos depois de mudar o rumo, mudar a humanidade, o Freud é colocado e impede igualdade com o Austin Oliveto, Roberto Justus. Então, mas esse é o problema dessa coisa da autoridade, né? Qual é o problema de eu falar que um autor foi superado? Qual é o problema de eu situar alguém na época dele como importante e depois eu entender que esse cara não tinha como prever tudo que ia acontecer 100 anos depois? Que viés de autoridade é esse, entendeu? Porque o velho falou, eu tenho que abraçar para sempre? Pelo amor de Deus, gente. O tipo de ciência que parece ser defendido pela Pasternak e pelo Osso é bem específico. Conhecido como ciência positivista. Ela se baseia numa... Eu não vou nem entrar nessa discussão, tá? Tem um milhão de vídeos, qualquer coisa eu coloco até na descrição para vocês, falando sobre a questão da ciência positivista. A maioria das pessoas não sabe o que é positivismo, não estudou e fica repetindo isso, tá? Na verdade, no jargão aí do uso do senso comum, quando alguém fala que a ciência é positivista, está falando de uma ciência que busca evidências sólidas, entendeu? Que busca experimentos sólidos. Mas eu não vou discutir isso, eu boto links aqui para vocês. Metodologia de validação que, de fato, não é seguida pela maioria das psicoterapias. Por quê? Porque no coração dessa metodologia está a ideia de repetição. É necessário repetir o mesmo tratamento, igualzinho, um número enorme de pessoas. E é preciso também dividir as pessoas em grupos. Gregório não entende muito sobre experimento científico, né? Falar que não dá, ou que a ciência exige uma repetição igual, uma replicação idêntica, não entende nada do experimento científico, né? Agora, é fato que a maioria das terapias da psicologia não são científicas no CERN delas. Um receba o tratamento, outro que tome um placebo para comparar. Como é que você faz isso com uma psicanálise? Justamente, você não faz. E é esse que é o problema, entendeu? É esse que é o problema. Gente, existem abordagens da psicologia. O que o Gregório está definindo, resumindo, explicando, é a grosso modo o que a gente chama de ensaio clínico. Ensaio clínico randomizado, com duplo cego, aquela coisa toda, né? E ele vai dizer assim, não dá para fazer isso com psicoterapia. Dá. Não só dá, como tem vários trabalhos. Quando a gente vai falar sobre padrão ouro, que técnica que eu uso para atender alguém é baseada em trabalhos que existem, entendeu? Agora, existem abordagens da psicologia que ou não produzem o suficiente para ter solidez científica, e tem abordagens que simplesmente não se encaixam. E eu acho que talvez seja até mais o caso da psicanálise, porque eu acho que a galera está tentando demonstrar a eficácia. Eu vejo coisas nesse sentido. Só que os experimentos costumam ser bem fracos em termos de nível de evidência, sabe? E talvez porque o próprio fundamento da psicanálise ele seja complicado da gente conseguir provar, entendeu? Sobre id, ego, super ego, essas coisas todas. Isso é muito complicado de eu demonstrar. Agora, isso não quer dizer que porque é complicado de demonstrar, eu tenho que tomar como verdade. Principalmente porque quando a gente está falando de psicoterapia, a gente está falando de algo que você vai usar no outro. Você vai interferir na vida do outro, vai afetar a vida do outro. Como que eu vou partir do ponto que algo funciona, eu vou usar no outro sem ter prova nenhuma? Isso é irresponsabilidade. Dentro da ciência, a gente parte do princípio da hipótese nula. Eu parto do ponto que não funciona para eu não usar. Então, se eu uso alguma coisa em alguém, eu tenho que ter prova de que funciona, na verdade. Que é, até o Bolsonaro falou várias merdas durante a pandemia, uma delas foi, ah, eu não tenho prova nem que funciona, nem que não funciona, então eu vou usar. Não. Se eu não tenho prova de que funciona, eu tenho que partir do ponto que não funciona, porque pode ser que eu aferte alguém com isso. Mas vamos seguir no vídeo que eu estou começando a ficar irritado já. Se trata, uma pessoa com psicanalista placebo, chamam um coach? Chamam um chat GPT? O mais doido é que o próprio conceito de placebo já prova que a mente tem um poder que a ciência positivista não explica. Explica. Tem vários trabalhos sobre placebo, inclusive experimentos de ensaio clínico e tudo mais. Como eu falei, nem o Gregório, nem a equipe dele estão atualizados ou não entendem direito como a ciência funciona. Fora que é impossível aplicar o mesmo tratamento a pessoas com questões tão diferentes e singulares. E essa é precisamente a vantagem das psicoterapias. Mas isso não quer dizer... Gente, é lógico que cada ser humano é um indivíduo único. Ninguém vai ser doente, vai ser ignorante de falar que não. Só que cada indivíduo ser único não quer dizer que a gente não tenha leis e processos que abrangem toda a humanidade. Caramba, o próprio Freud falou isso, entendeu? Quando você fala de ego e superego ou mecanismos de defesa e recalque, sei lá o que, ele está falando de coisas que abrangem a humanidade toda. Toda teoria, na verdade, principalmente a da psicologia, ela parte do ponto de tentar explicar um fenômeno que seja universal dos seres humanos. Senão não tem como você instrumentalizar ou padronizar uma técnica. Isso é básico, sabe? Ah, você deve ter notado que eu estou usando o termo psicoterapia, assim, no plural, porque as terapias são plurais mesmo. Aliás, existe uma diferença entre o psicanalista e o psicólogo. Eu acho importante explicar aqui, para a coisa ficar clara. Parece muito como essa uma piada, né? Existe uma diferença entre o psicologia e qual é? O que ele vai falar agora é muito problemático, tá? Muito problemático. Porque olha a diferenciação que ele vai fazer entre psicólogo e o psicanalista. O mito e o outro elegante. Não. Existe mesmo, tá? A psicologia é uma formação universitária, para começar, já a psicanálise é um estudo que você faz depois de formado em... Não necessariamente a gente estuda a psicanálise dentro do curso de psicologia. A formação em psicanálise, o curso de psicanálise, você pode fazer fora. E você não precisa nem fazer depois da psicologia. Você pode ter feito veterinária e fazer psicanálise. Isso, o que ele está falando, não tem nada a ver. E assim, todo mundo que fez psicologia é psicólogo, tá? Apesar de a gente estudar psicanálise dentro do curso. Se você quiser ser psicanalista, nos termos de ter estudado e tudo mais, você faz esse curso depois. Mas ele confundiu tudo aqui agora. Alguma graduação, e não precisa ser de psicologia. Pode ser de letras, por exemplo. Ah, ele falou. É o curso que me veio. Ele falou isso. Fazendo justiça agora, ele falou. Eu achei que ele não tivesse falado. A cabeça. E depois você vai para um curso de psicanálise. Muitos psicanalistas também são psiquiatras, ou seja, fizeram a faculdade de medicina, e depois foram para a psicanálise. Psicólogos e psicanalistas têm uma coisa em comum. Eles buscam aliviar um tipo de sofrimento que afeta, sobretudo, a nossa cabeça. O que eu acho que, na verdade, aí só eu me metendo em áreas que não são as minhas, mas assim, eu acho que esses cursos de psicanálise, eles tinham que obrigar, né, esse pré-requisito, que a pessoa tivesse feito, sei lá, medicina, psiquiatria ou psicologia. Porque de verdade, assim, eu fico pensando. Os cursos normalmente são mais curtos, tá? Ah, um ano e meio, tipo uma duração de pós, normalmente, tá? E aí eu fico pensando o quanto de recurso que falta, entendeu? Você estuda um ano e meio de psicanálise e você é psicanalista. Só que aí antes você fez engenharia. Cara, sério que não falta nenhum outro recurso? Em um ano e meio você aprende tudo que precisa? Que é diferente de você ter feito psiquiatria e psicologia antes, né? Isso já tem a base, né? Mas o psicólogo geralmente tem uma abordagem mais prática pra encontrar uma solução que torne a pessoa mais adequada ao mundo? Olha o quanto isso é problemático. Olha o quanto isso é problemático. Ele tá dizendo que a diferença da psicanálise do psicólogo, né? O psicólogo é... Olha só, ele tá falando de psicólogo como se na verdade existisse só duas coisas. Psicanálise e o restante da psicologia. Sendo que o restante da psicologia tem zilhões de abordagens dentro. Tem a psicologia analítica, que inclusive é de um aluno do Freud, que depois eles tiveram a separação, mas é do Jung, né? Você tem a terapia cognitiva, comportamental cognitiva, você tem a gestalt, você tem o humanismo, você tem zilhões de coisas e ele separou a psicanálise do lado e na psicologia, que seria o restante, ele falou que são abordagens, são técnicas que vão trabalhar pra deixar a pessoa mais adaptada pro mundo. Isso é muito problemático, principalmente quando ele foi falar da psicanálise. Já o psicanalista não busca adequação, nem necessariamente cura. Pô, aí você complica, né, Greg? Se não cura, é uma fraude. Não! Até porque angústia. Tristeza e ansiedade não são doenças, necessariamente. Se não tem doença, não tem cura. Isso que ele falou é verdade. Agora, dizer que só a psicanálise, ela encara que a gente não tem que curar ninguém, é de uma ignorância do que a psicologia é absurda, assim. De verdade. Falar que todas as outras abordagens, elas só querem adaptar o ser humano pra voltar. Eu sei onde vai parar isso. Isso é uma crítica... Vai cair no neoliberalismo daqui a pouco, sabe? Que é a coisa assim, não. A psicologia é uma coisa burguesa pra fazer a pessoa voltar a trabalhar, basicamente. E a função do remédio seria a mesma função. Então, eu não trabalho a causa, eu não trabalho críticas sociais, eu simplesmente faço a pessoa voltar a trabalhar e produzir pro capital. No fundo, é aí que vai parar, entendeu? Só que, cara, a psicologia como um todo tem modificado muito a visão sobre o que é patologia, entendeu? Colocar que só a psicanálise, a psicologia inteira malvadona e tá a favor do sistema, e só a psicanálise é transgressora, meu Deus do céu, não sei aonde que o Gregório pesquisou sobre psicologia. De verdade. O que dá pra ter é uma elaboração. No final das contas, a psicanálise, ela é uma ferramenta pra você conhecer a si mesmo. E eu sei que você tá pensando... Como todas as abordagens da psicologia, todas as abordagens da psicologia envolvem um aumento de autoconhecimento até pra você conseguir lidar com as demandas que você leva. Não é coisa da psicanálise isso. ...tanta gente interessante no mundo, eu vou esquecer... O que é que eu vou fazer comigo? Não tenho... Então, não tem muito como medir a eficácia de um método que não tem uma meta clara. Então, se não tem como eu medir a eficácia, gente, como que eu uso com as pessoas? Esse que é o problema. Entendeu? E eu acho que tem como medir, tá? Dá. É que a psicanálise não vai atrás de fazer isso nos termos que a gente gostaria. Mas assim, vamos partir desse ponto, então. Não dá pra medir a eficácia. Como que eu uso isso com as outras pessoas? É perigoso. Pensa se fosse um remédio. Cara, eu não vou medir a eficácia de um remédio. Eu vou tomar... Não faz sentido nenhum, entendeu? E principalmente se a gente for pensar em termos de capital, como o Gregório gosta muito, gente, terapia não é barato não, tá? Análise não é barato não. Então assim, eu vou pagar por uma coisa que é cara por bastante tempo e eu não tenho nenhuma comprovação de que aquilo funciona. Aonde que isso faz sentido? É que nem eu chamar um eletricista aqui em casa, o cara mexendo os fios todos aqui do meu apartamento, no final eu falo, e aí, você resolveu? Ele fala, não, não tem como eu garantir pra você que eu resolvi. Não dá pra medir a eficácia do que eu fiz. Você vai pagar esse cara? Você não vai pagar. Principalmente porque pode pegar fogo na sua casa. Então assim, a analogia é essa, entendeu? Porque efeito de remédio vai embora, mas o efeito da elaboração fica. Isso que ele falou, eu não li os estudos, eu não vou discutir se a validade do que ele tá falando é alta ou não. Mas assim, isso é fato, né? De novo, não é fato pra psicanálise, é fato pra terapia. A terapia, ela vai fazer mudanças comportamentais e neuronais. A gente literalmente muda como o cérebro funciona. É lógico que isso vai ter uma duração muito mais longa do que um remédio, é óbvio. Mas de novo, ele tá falando de psicanálise, o que daria pra falar de qualquer outra abordagem. E de fato, olha, não há sinais que o Bolsonaro tenha feito análise. Isso daí já era evidente, desde a época em que ele era um, enfim, um membro do elenco de humor do super pop. Se tivesse um filho gay, você não o amaria. É verdade isso? Olha, eu fui criado num ambiente que eu, eu jamais vou falar pro homem, eu te amo. Pra concordar na sua linha, vamos assim dizer. Você nunca falou eu te amo pro seu filho? Não, nunca falei. Você ama o seu filho? Eu vou deixar esse trecho só pelo absurdo de masculinidade frágil de um cara que não pode dizer pro próprio filho que ele ama o filho, porque isso vai depor contra a orientação sexual dele. Só por isso que eu vou deixar esse trecho. E aqui tem uma informação que deve ser considerada ao analisar o livro do Horst e da Pasternak. A Natália hoje é do conselho da Jansen. Tá lá no látis dela. Argumento ad hominem. Isso tem a definição, tem um monte de explicação sobre isso. Mas resumindo é quando você começa a criticar a vida pessoal da pessoa e não os argumentos que ela tá trazendo. Pode reparar que durante o vídeo, o Gregório não discute exatamente os pontos que a Natália e o Carlos colocaram no livro. Talvez porque ele não leu o livro, né? Agora, cara, atacar a vida pessoal... Vou falar de novo. A Natália é uma pessoa super reconhecida dentro da ciência. Conversa com cientistas, de verdade. A indústria farmacêutica tá bombando. Esculhambar, a psicanálise não ajuda em nada a reverter esse quadro. Pelo contrário, dá o argumento perfeito pra sucatear ainda mais o nosso sistema de saúde mental? Olha só. Isso que ele tá falando seria válido se a gente estivesse criticando a psicologia de modo geral. Quando a gente aponta os problemas da psicanálise, a gente tá criticando uma abordagem da psicologia. E eu acho que é uma confusão que o Gregório faz na cabeça dele. Eu apontar que supostamente a psicanálise não tem evidências sólidas de eficácia não quer dizer que eu tô pegando a psicologia toda e tô jogando um buraco. Não existe só a psicanálise dentro da psicologia. Caramba. E, o melhor, sem devolver ao mundo pessoas subversivas, questionadoras, pessoas analisadas. É, porque a psicanálise é a única abordagem da psicologia que faz a pessoa ser questionadora, né? Cara, é por isso que eu estou dizendo desde o começo aqui. O Gregório não conhece psicologia, cara. No máximo, ele conhece psicanálise, se conhecer, e ele tem uma visão extremamente limitada do que é o processo psicoterapêutico das outras abordagens. Ele tá colocando as outras abordagens, como eu falei antes, como vilãs e a psicanálise como subversiva. E a gente sabe que, historicamente, né, a esquerda, ela sempre gostou da psicanálise, né? A psicanálise parece uma coisa muito contra o sistema. Só que não quer dizer que as outras abordagens não tenham questionamentos também. Falta leitura, né? Meu Deus, cara, faltou leitura. E o que me surpreende, como eu falei, é que o Gregório tem uma equipe de roteirista. O que é? Preguiça? Porque ele tem pessoal e ele tem verba pra pesquisar, né? Você se liberta do que a sociedade deseja por você e passa a desejar por conta própria. Nenhuma outra abordagem faz isso, né? Nenhuma outra. Não é como se a psicoterapia toda, ela existisse pra você empoderar, aumentar a independência, aumentar a autonomia, né? Só a psicanálise faz isso, né? Não é do interesse do capitalismo. E também não é do interesse do Estado. Viu o que eu falei? Viu o que eu falei? É a crítica. É a crítica. Então, assim, a psicanálise é contra o sistema capitalista, né? Porque ela vai fazer você não querer comprar um carro. Cara, a gente vai discutir isso. Não importa a abordagem, entendeu? Se o cliente trouxer pra dentro da clínica, isso vira tema de discussão. Não é a psicanálise. Não. Pessoas analisadas são mais donas de si. Por isso mesmo, as indice... Pessoas terapeutizadas, não importa a abordagem, são mais donas de si. Quem desqualifica a base da psicanálise, desqualifica a própria ideia de terapia e... Não. Eu não sei de onde ele tirou isso, cara. Não sei de onde ele tirou isso. Porque muitas críticas da psicanálise são feitas por psicólogos de outras abordagens. Entendeu? Então, assim, ele tá, de novo, colocando todas as abordagens, tudo como se dependesse do sucesso da psicanálise. Gente, se a psicanálise acabasse amanhã, a psicologia não acabava. Inclusive, porque, como eu falei, tem várias outras linhas. Então, meu Deus, eu não posso criticar a suposta falta de evidência da psicanálise porque eu estou, nesse sentido, destruindo a psicoterapia. Isso é meio arrogância, né? É meio pretensão falar que a psicanálise precisa existir, porque senão acaba a psicoterapia, né? Meu Deus. Em nome da ciência, acaba defendendo o mundo mais obtuso, mais distante da própria realidade humana. E quando eles negam a validade dessa forma de ler o ser humano, pode até ser científico, mas, no fundo, é pseudo-inteligente. É uma bobagem. Pseudo-inteligente é uma pessoa que critica, como no começo do vídeo, um ex-presidente que indicava ivermectina e cloroquina, que não tem comprovação científica, mas que agora, nesse momento, está dizendo que a psicanálise precisa ter um outro status e que não interessa se ela tem ou não evidência científica. Isso é pseudo-inteligente. E uma incoerência tremenda, né? No começo do vídeo, eu reclamo da falta de evidência e agora eu defendo que uma abordagem da psicologia não precisa ter evidência. Ressonância magnética? Raio-x? Pet-scan? Porra nenhuma vai comprovar a existência do inconsciente. Mas todo o resto das nossas vidas comprova a existência dele. Cara, isso eu acho que é o pior argumento que você pode usar. Pior argumento que você pode usar pra defender alguma coisa. Porque, gente, tira a psicanálise, tira o nome psicanálise e coloca qualquer outro nome. Pega qualquer pseudagem que você quiser. Pega, sei lá, reiki. Cabe? Do mesmo jeito. A ciência não comprova a eficácia do reiki, mas toda a vivência humana comprova. Não, gente. Não é assim que funciona. A vivência humana ela é carregada de vieses. A gente tem vários atalhos mentais. A experiência, a evidência anedótica, a sua experiência individual, ela não pode servir como uma evidência sólida. Ela é uma evidência, mas ela é uma evidência fraca. Nós temos ferramentas e instrumentos para evidências mais confiáveis. Entendeu? Tira o reiki, coloca, sei lá, cara, pressão das mãos, ozonioterapia, cloroquina. A ciência não consegue provar a eficácia da cloroquina, mas toda a experiência humana comprova isso. Não parece aceitável, né? Por que é aceitável com uma abordagem da psicologia? Não faz sentido. Bom, eu acho que ficou claro, né, ao longo dos trechos aqui, o que eu acho que é problemático no vídeo. Eu acho que o Gregório, ele não conhece a psicologia como um todo, talvez por ter feito análise, porque os intelectuais adoram fazer análise no Brasil, né? E tá tudo bem também, cara, não faz o que quiser com o próprio dinheiro. Mas assim, talvez por ter feito análise, ele tenha conhecido uma abordagem da psicologia, ele possa, ele pode ter se aprofundado, não duvido, dentro de uma abordagem. Agora, pra gravar um vídeo sobre psicologia, psicanálise, ciência e tudo mais, você tem que pesquisar um pouquinho mais, né? O Gregório pode entender de psicanálise, mas ele não entende de psicologia de modo geral, como os apontamentos que eu fiz ao longo do vídeo, e ele conhece menos ainda do que é ciência. muito menos. Agora, o que me choca é que ele tá na HBO fazendo isso. Entendeu? Que é um puta canal, cara, que tem séries incríveis, e ele vai gravar um programa como esse cheio de besteira, cheio de bobagem, né? Então, assim, você tem verba, cara, você tem equipe, chamem profissionais da área, chamem pesquisadores, tenha críticas. Essa discussão, ela tá rolando na psicologia, e ela é extremamente válida. Agora, cara, tenha argumentos, você não precisa atacar a vida pessoal de ninguém. Entendeu? É só você entender como eu falei o que significa ciência psicológica e o que significa o fazer científico, experimentos e tudo mais. Eu espero que o Gregório não tenha com os outros temas do programa dele a mesma preguiça que ele teve com esse.